Você pode nos ajudar a divulgar a importância do oceano curtindo nossas redes sociais. Aproveita e já deixa sua curtida aqui no vídeo e se inscreve no nosso canal para não perder as novidades. As informações e opiniões divulgadas neste evento são de inteira a responsabilidade das pessoas que as expressam e não necessariamente representam as opiniões ou valores dos organizadores, patrocinadores e demais participantes. Os organizadores e patrocinadores do evento não assumem qualquer responsabilidade pelo uso de informações compartilhadas e transmitidas no mesmo. Primeiro workshop de empreendedorismo em Ciências do Mar. Sala 2, tem uma ideia? Quais são os primeiros passos? Empreendedorismo e sustentabilidade para quem está começando, com Gabriela Guimarães, fundadora da Inspira Verde. Boa noite, gente. Que bom ver tanta gente aqui nessa sala. Que bom também ver esse evento acontecendo, com tanta gente interessada em negócios sustentáveis, empreender com sustentabilidade. Então, muito feliz de fazer parte também desse momento aqui com vocês. A minha intenção hoje é compartilhar com vocês um pouco da minha breve experiência, né? Tem quatro anos que eu estou empreendendo com sustentabilidade na Inspira Verde. É pouco tempo, mas já rendeu muitos aprendizados, então eu espero que eu consiga aqui hoje compartilhar com vocês muitos desses aprendizados e que seja um canal aberto mesmo para depois vocês perguntarem o que quiserem, né? Então vou tentar ser breve aqui na minha fala para a gente aproveitar mais essa troca no momento das perguntas. Bom, já fui apresentado aqui, é um breve resumo, né? Da minha biografia. No meio disso, né? Também desses meus estudos, dessa parte acadêmica e dessa experiência empreendendo, eu tive também uma experiência com outros trabalhos, né? Trabalhei em empresa de consultoria, trabalhei com serviço público, né? Fui servidora pública sete anos também e, bom, decidi fazer uma transição de carreira porque eu queria fazer mais, queria fazer mais rápido as coisas, queria me sentir mais útil e alinhada com os meus propósitos de vida, né? Então, ao longo dos meus estudos na faculdade de engenharia ambiental e também no mestrado, eu sempre me envolvi mais com a parte de resíduos, né? Resíduos sólidos sempre me interessaram muito e, principalmente, com esse foco na redução da geração de resíduos, né? Para a gente colocar mais em prática formas de consumo consciente e gerar menos resíduos e não ficar sempre com aquele foco técnico que a engenharia muitas vezes traz da gente só pensar no tratamento dos resíduos, né? E estava ali tentando construir uma carreira mais acadêmica mesmo, pensando em ser professora, fazer mestrado, doutorado e, no meio disso, nessa transição de carreira que eu decidi fazer, comecei a empreender com a Espira Verde de uma forma muito pequena, experimental, né? Eu comecei por um caminho de testes mesmo, então, hoje o que eu vou compartilhar aqui com vocês é de como foi um pouco desse caminho, né? E o que que eu tenho aprendido com isso, né? Porque em quatro anos, eu acho que eu posso dizer que já foram várias fases, já reformulei o negócio algumas vezes, né? Eu acho que tem duas coisas muito fortes em ser empreendedora, né? Uma é que a gente está a serviço da sociedade e tem que resolver o problema de alguém, isso é uma coisa muito forte, né? Empreender é resolver um problema. E a outra coisa é que empreender também é estar o tempo todo pronta para se reinventar, né? E acho que esse contexto, então, né? Dos últimos vários meses que a gente vem passando aí com essa pandemia é uma prova muito clara disso, né? Acho que todo mundo teve que se reinventar, mas empreendendo parece que é a coisa um pouco mais intensa, né? Não sei se também estou fazendo uma análise muito presa aqui a minha bolha, mas é essa sensação que eu tenho conversando com todo mundo que eu conheço que também empreende. Então, bom, vou contar um pouquinho para vocês como é que foi a minha trajetória na Espira Verde, primeiro. Depois eu vou vir com alguns pontos que eu acho centrais no meu aprendizado e que eu acho que são ótimas formas de começar e de priorizar nos negócios aí de quem está começando. Bom, então, quatro anos atrás eu comecei a Espira Verde como proposta de trazer formas muito práticas da gente colocar na nossa rotina ações mais sustentáveis para a gente reduzir os nossos impactos e reduzir a nossa pegada ecológica. Eu sei que tem muitas possibilidades, muitas formas de fazer isso e a proposta que eu trouxe foi por meio de hortas e compostagem de resíduos orgânicos, né? Eu acho que a horta tem muito essa intenção ali da gente produzir o alimento, mas também isso vem com vários outros benefícios que são a redução do desperdício de alimentos, né? De coisas que a gente compraria no supermercado e acabaria não usando completamente. A gente deixa de consumir muitas embalagens também, né? Porque não precisa comprar tudo cheio de plástico no mercado. Tem um contato maior ali com a terra, com o ciclo da natureza, né? Todo um processo de até um pouco de autoconhecimento e de entrar mais em conexão mesmo com, né? Os ciclos, né? Da natureza. Então, acho que tem vários benefícios aí de começar uma horta e acho que agora está mais forte que nunca. Acho que é um momento muito propício para a gente trazer isso para a nossa rotina. E a outra questão que eu acho muito importante, né? Que traz muitas transformações e por si só já é uma grande transformação é a compostagem de resíduos. Porque pensando em todo o problema do lixo que a gente tem na sociedade hoje que é uma geração de um volume de resíduo que a gente literalmente não consegue tratar, né? É uma quantidade muito maior do que a gente consegue tratar e dar uma boa destinação, reciclar, tudo é um grande desafio ainda, né? E eu não acho que a solução seja técnica no tratamento do resíduo. Eu acho que a solução seja em gerar menos resíduos, né? E a gente tem também que tentar gerar menos resíduos plásticos, principalmente, né? Não só pensando nos impactos diretos que a gente vê hoje em dia do plástico e, principalmente, todas as consequências que chegam aí para os oceanos. Mas a gente tem que dar uma atenção especial para os resíduos orgânicos, né? Que são ali mais ou menos metade dos resíduos que a gente gera em casa. Então, tem um potencial muito grande de a gente já solucionar quase metade do nosso resíduo fazendo compostagem. Então, eu trouxe essas duas formas, né? Essas duas práticas como propostas e comecei a trabalhar com cursos ao mesmo tempo que eu comecei a vender produtos. Então, desde o início, eu já organizava cursos de compostagem e de hortas e também comecei a vender. Eu comecei a fazer a composteiras e as hortas. No caso, eu fazia hortas verticais, né? A gente fazia toda a parte de marcenaria das treliças de madeira e eu já vendia a horta plantada. Eu fazia a parte da jardinagem, né? Do plantio, das mudas e fazia as composteiras também, né? Comprava do fabricante as caixas plásticas e tudo. Fazia contato com fornecedores de minhocas, de serragem, tudo isso e entregava as composteiras. Então, eu comecei com esses dois produtos e os cursos ao mesmo tempo, né? Com o tempo, eu fui também começando a fazer algumas consultorias, principalmente em compostagem doméstica e com foco também de compostagem de quintal. Porque a maioria das pessoas na cidade acaba optando pelos sistemas de caixas com minhocas, porque é muito mais prático e compacto. Mas, assim, para quem tem quintal, é uma mão na roda, né? Fazer a compostagem ali no quintal, porque ela é menos restritiva, né? É menos... Tem, assim, menos coisas para ter que ficar monitorando e cuidando. Então, comecei a me especializar muito nisso também e acabou que eu fui fazendo tudo ao mesmo tempo. Fui fazendo os cursos, fui fazendo as consultorias e também vendendo os produtos. E esses produtos foram aumentando e, pouco a pouco e de uma forma rápida, eu fui montando uma loja. Então, como que eu comecei a fazer isso, né? No planejamento do negócio, a minha ideia sempre foi trabalhar com esses três pilares. O da educação por meio dos cursos, o das consultorias e o da venda de produtos. Porque esses produtos funcionam como ferramentas para a gente colocar essas mudanças em prática, né? Então, desde o início, tinha esses três pilares. Mas a loja começou a crescer muito rápido, porque eu comecei a trabalhar com a venda desses produtos numa época que estavam surgindo os primeiros fabricantes nacionais, né? Até então, só tinha coisas importadas, né? Então, estavam surgindo os primeiros fabricantes aqui no Brasil. Inclusive, um deles é a B. Green, que palestrou aqui ontem, né? Na época, elas faziam só os canudos e eu comecei a vender os canudos também, revender os canudos delas. Hoje em dia, elas já têm vários produtos, né? E eu fui crescendo, assim, também com vários produtos. Então, eu comecei testando. Uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui para vocês é que, assim, por mais que a gente faça planos mirabolantes, incríveis, super complexos, nada vai começar a funcionar antes da gente testar. Então, testar é uma coisa muito presente também na vida empreendedora, né? E antes de eu pensar, nossa, será que eu abro uma loja? Antes disso tudo, você tem que pensar numa versão enxuta, menor daquela ideia que você tem e testar, né? E ir para a rua, literalmente, foi o que eu fiz. Então, claro, com uma visão de, ah, ia ser tão legal um dia ter uma loja. Mas, o que eu fiz? Peguei alguma amostra de alguns produtos que eu tinha e fui expor em feiras, né? Então, procurei feiras que estavam acontecendo na cidade, me inscrevi, fui lá passar o final de semana expondo os produtos, conversando com as pessoas, sentindo ali a reação delas sobre o produto em si, sobre o preço. Tudo isso, quando você conversa com as pessoas, conversa com o cliente, é uma forma de você ter já um retorno, né? Então, literalmente, fui para a rua testar e não testei só uma vez, nem duas. Eu fiz, sem exagero, fiz mais ou menos umas 50 feiras, né? Entre 40 e 50 feiras. Então, eu expus muitas vezes, fui aumentando os produtos, fui sentindo a demanda também. E, com isso, fui aos poucos colocando os produtos em exposição em lojas colaborativas, que era um canal mais simples do que eu ter que ter minha própria loja. E fui começando a colocar nas lojas para ter pontos físicos de venda, né? Eu cheguei a ter sete pontos físicos de venda só entre lojas colaborativas e, ao mesmo tempo, que eu fazia as feiras. Início, os cursos rolando em paralelo também, né? E aí, bom, quando eu já tinha um monte de produto, já tinha vários clientes, já tinha uma marca um pouco mais conhecida na cidade, aí eu decidi alugar um espaço e abri a loja. E, bom, no começo foi uma novidade muito grande, acho que, para todo mundo, porque os produtos em si eram grandes novidades, que pouca gente conhecia, né? Não eram produtos tão conhecidos mesmo. E entre, não só os canudos, mas copo-retrate, as próprias composteiras, paninho de cera para substituir plástico filme, toda uma linha de cosméticos naturais com embalagens lixo zero, ou seja, sem embalagem ou com embalagem no máximo de papel, mas nada de plástico, né? Produtos de limpeza, alguns produtos vendidos a granel, para ter essa intenção também de não demandar uma embalagem. Então, era uma série de produtos, né? Então, assim, no começo teve um sucesso muito grande a loja, e depois, né, começaram a surgir várias dificuldades em relação à reposição de produtos, né? A própria margem dos produtos que eu tinha. Eu fiz dezenas de vezes precificação dos produtos, porque cada vez eu tinha que inserir uma nova, uma nova, um novo custo que eu não estava considerando antes, né? Nisso tudo, também fiz uma série de cursos, né? Fui me capacitando aos poucos, porque eu tinha uma formação puramente técnica, né? Eu era uma engenheira ambiental com mestrado em desenvolvimento sustentável empreendendo do zero. Então, comecei a fazer uma série de cursos em empreendedorismo, gestão de finanças, precificação, planejamento, produtividade, marketing digital, depois de muito tempo, né? Eu não acho que seja uma coisa prioritária, eu não acho que seja um bom caminho para começar, mas para quem já está com o negócio rodando, sim, é importante, né? E, enfim, fui mudando muitas coisas, fui chegando num momento difícil, e logo depois veio a pandemia, né? Que me fez reinventar todo o negócio. Então, nesse momento, eu fechei as portas da loja física, optei por não ficar abrindo e reabrindo a loja no movimento dos decretos do governo, né? De acordo com a pandemia, preferi manter a loja fechada, até porque é uma loja pequena. E, com isso, fui, desde o início da pandemia, migrando tudo que ainda não tinha online para online, né? Então, eu já tinha o site, já tinha o e-commerce completo, que já enviando para todo o Brasil, e migrei, né? Fechei as portas da loja física, fechei todos os pontos de vendas físicas, que eu tinha não só aqui em Brasília, eu sou de Brasília, mas também em outras cidades. Eu tinha alguns pontos em São Paulo, Belo Horizonte, então, fechei todos os pontos físicos, fiquei só no site e fui migrando meus cursos para o online também, e as consultorias também. Então, hoje eu estou nesse momento, né, de transferir o negócio todo para o online, e queria deixar para vocês, assim, algumas sacadas que eu tive, né? Se é que eu posso falar assim, são os meus aprendizados, né? Acho que é muita coisa, acho que eu poderia ficar falando horas aqui sobre cada aprendizado, mas eu acho que uma das coisas fundamentais para empreender, independente de ser com sustentabilidade ou não, você tem que ter um feijão com arroz ali do empreendedorismo, que é organização, muito planejamento, principalmente controle das finanças, e não só controle, uma coisa que eu aprendi também aí no meio, né, quando começou uma certa crise, que eu fui aprendendo, que antes eu fazia só um controle das finanças, né? Então, eu ficava ali controlando quanto que eu estava gastando, quanto que eu vendi, como se fosse um relatório do mês passado. E eu passei a inverter isso e fazer um planejamento, de fato, né? Uma previsão de quanto eu preciso vender para garantir que o negócio está funcionando, calcular isso e estabelecer metas semanais de venda de produtos, de consultoria, de tudo, para pagar todas as contas do negócio e pagar as minhas contas também, né? Então, essa coisa de inverter só do controle, né? De depois que já passou o mês para um planejamento do próximo mês, acho que foi uma coisa que fez muita diferença, ajudou muito a manter o negócio funcionando. Testar, né? Testar as ideias. Imagino que ontem vocês tenham aprendido caminhos aí super legais para como ter as ideias, montar boas ideias, saber também descartar as ideias que não são tão boas, né? Porque também é um exercício. Mas depois de ter essas ideias, estruturar isso de uma forma organizada e testar, né? Tipo, nada, nunca vai se comparar a você colocar em prática e testar aquela ideia, né? Então, eu sempre fui por um caminho assim, de, ah, penso grande, crio uma versão enxuta daquela ideia e vou para a rua testar com o cliente, com as pessoas, vou aprimorando ali, vou mexendo ali no tipo do produto ou do serviço, no preço e tudo mais, até, de fato, começar a colocar isso como um produto ou serviço, né? Então, testar é muito importante e para isso a gente tem que chegar numa ideia mais enxuta. Então, depois de ter a ideia, você tem que saber resumir essa ideia, né? Aprender a priorizar as coisas. Então, eu acho que conversando com muitas pessoas que eu conheço que empreendem também, né? E que têm formatos de negócios parecidos, eu vejo também que a gente, às vezes, se deixa levar por coisas que a gente quer fazer, né? Porque a gente gosta, porque é da nossa vontade, sem, muitas vezes, fazer uma análise realmente completa de se aquilo ali é prioritário, se aquilo ali é importante, se aquilo ali é estratégico, né? Então, por quê? Porque empreender tem muitas coisas boas também, né? Não é só dificuldade, não é só administração, tem muita coisa legal e você quer fazer tudo. Então, essa coisa de saber priorizar e definir o que é estratégico, eu acho que é muito importante, né? Uma coisa também que eu aprendi muito na Marra é a questão do autoconhecimento, né? Então, a gente, muitas vezes, tem uma ideia boa de quais são as nossas qualidades, habilidades, no que a gente é bom, o que a gente já consegue fazer, mas, muitas vezes, a gente não reconhece essas características, né? E, muitas vezes, a gente tem dificuldade também de pedir ajuda, de formar uma equipe de apoio, né? Porque quando a gente começa a empreender, é um grande sonho, né? Ter uma equipe grande, contratar muita gente, fazer o negócio crescer, mas, na realidade, é muito difícil no começo. Então, a gente acaba recorrendo a pessoas que fazem trabalhos pontuais, né? Pequenas consultorias, trabalhos bem mais curtos mesmo, né? Muito serviço que a gente consegue para o nosso negócio feito à base de troca também com as pessoas, em relação ao que você tem no seu negócio, o que ela tem no dela. Então, acho que essa rede de colaboração, de apoio no início, ela é muito importante e ela funciona muito melhor depois que a gente reconhece as nossas próprias habilidades e também as nossas falhas e onde que a gente precisa se complementar, né? Então, essa é uma coisa que eu também acho super importante. E outra coisa que eu vi aqui também numa fala, na última palestra, que eu acho fundamental é a gente cuidar da gente também, porque quando a gente empreende, é a gente ali no negócio, né? O negócio está basicamente estruturado em cima da gente. E no começo, a gente, no começo é muito comum a gente não ter ajuda mesmo, não ter apoio, não ter essa equipe toda que eu falei. Então, a gente tem que estar bem para sustentar o negócio. Então, antes de tudo, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, essa é a estrutura, né? Do negócio, principalmente no começo, né? Quando você ainda não tem como, ah, aqui vou tirar umas férias porque tem gente para cuidar de tudo agora, né? Então, a gente tem que ter esse preparo também. E, por fim, não poderia deixar de falar também dos aspectos da sustentabilidade, né? Porque isso tudo que eu estou falando são regrinhas, né? São o beabá ali para empreender mesmo, né? Tem que ter organização, tem que testar, tem que estar bem, né? Tem que se conhecer. É isso que eu acho. Mas, na área de sustentabilidade, que é o nosso foco aqui, eu acho que tem algumas diretrizes que a gente tem que ter em mente sempre, sabe, primeiro pensar o que é a sustentabilidade, né? A sustentabilidade está pautada ali nos três pilares definidos lá pelo, né, no conceito de desenvolvimento sustentável que a gente sempre tem que pensar nos pilares social, ambiental e econômico. Então, não adianta você querer só, e sempre pelo aspecto econômico, fazer o melhor preço, se aquilo ali não está tendo uma justiça social no sistema de produção, de trabalho, se aquilo ali não está gerando, de fato, né, uma regeneração dos recursos e, às vezes, está gerando uma degradação dos recursos. Então, tudo isso tem que estar alinhado. E, para a gente saber reconhecer isso nos nossos serviços, nos nossos produtos, tem que estudar o conceito de sustentabilidade, tem que estudar nossos fornecedores, né, para quem que a gente presta serviço, quais são os posicionamentos, né, da nossa rede. E tem também que estar muito alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Acho que hoje isso é muito básico. Para pensar num negócio sustentável, você tem que pensar em todos esses pilares, né, priorizar as pessoas, o desenvolvimento econômico e a questão ambiental, mas você tem que estar com o seu objetivo ali do negócio alinhado com pelo menos um objetivo do desenvolvimento sustentável, porque só assim você vai saber se está ali, de fato, resolvendo um problema, né, e alinhado com as necessidades do planeta, né, e da humanidade. Então, acho que essas são boas métricas aí para a gente guiar o nosso negócio para que ele seja mais sustentável, né, sustentável para todo mundo e para a gente também. Então, acho que assim, é só um resumo mesmo, né, que eu faço aqui para vocês, porque a minha ideia é abrir também para perguntas, caso vocês queiram fazer, e talvez nessas respostas entrar em mais detalhes, né, e eu fiquei pensando também, né, uma coisa que, claro que antes de eu começar a empreender, eu estudei muito, fiz um monte de curso, conversei com muita gente que estava empreendendo, isso é fundamental, mas eu fiquei pensando, né, agora que eu estou fazendo isso há quatro anos, o que eu gostaria de saber se eu estivesse começando? E eu pensei em duas coisas aqui, primeiro, faça amizade com as suas planilhas, né, acho que tem que amar as planilhas, porque elas que vão manter a organização do negócio, então é planilha financeira, é planilha de planejamento, é planilha de precificação, então, se você não gosta de planilhas, passe a gostar, porque isso é fundamental, se precisar, faça planilhas coloridas, alegres, mas não deixe de visitar suas planilhas, torne isso o mais frequente possível, eu sempre fui amante de planilhas, né, sou bem engenheira que adoro uma planilha, mas eu passei a usar muito mais do que eu imaginava, né, e eu fui remodelando as minhas planilhas para elas funcionarem bem, para eu gostar delas, isso foi um grande aprendizado ao longo desses anos, né, e a outra coisa que fica muito marcante aí também como conclusão é a gente se cuidar, em todos os sentidos, acho que isso vem antes de tudo, não tem como você conseguir empreender e produzir se você não está bem, então, né, primeira coisa é isso, também vi aqui na fala anterior, né, do palestrante contando do burnout também, isso é super comum, a gente começa a empreender, a gente literalmente se joga e quer fazer tudo da melhor forma possível, a gente se apaixona e quando vê, a gente se esquece, esquece de descansar, esquece de tirar um tempo para a gente, isso é muito importante, então, alguns aprendizados, espero que, né, possa falar um pouquinho mais aqui, mas a partir dos interesses de vocês, então, acho que é legal abrir esse espaço aqui agora para vocês. Agradecimentos à palestrante Gabriela Guimarães, à equipe de Libras, a Mandala, aos patrocinadores OceanPact, Activas e DAO. Aidilie Agriela Guimarães, Agriela Guimarães,